A Vó 19 e o Segredo do Soviético Os camaradas disseram que os russos estão a guardar muita, mas nem está dignamente mesmo na obra As marcas ainda estão frescas A minha vó disse que foi no Soviet Vamos explodir tudo mesmo Um cerco! Não ficará uma casa só neste bairro! Sou eu, Guilherme Mas é verdade que vão despedir as nossas casas Os mais velhos não fazem nada, podemos ser nós a fazer Faz coragem, camarada Faz coragem Che, não precisas de vir com um beijo Mas espera só! E se nos descobrirem? Vamos para a cadeia com a cidade Estás com cagufa ou quê? A explosão até acordou os passos adormecidos e os peixes devagarosos do mar Aconteceram cores de um carnaval nunca visto Que os nossos olhos olharam para nunca mais esquecer Música Música